Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa telinha aí é o jurista Léo Silva, que está acabando com os bolsonaristas, destruindo completamente o bolsonarismo e o bolsonarista, um combatente de primeira hora aqui da galera da esquerda, do PT, do 13, do presidente Lula. E o Léo Silva aí agora pegou no pé do Hamilton Mourão, senador do Rio Grande do Sul, que desapareceu, escafedeu o Mourão, que era valente, que tava ali do lado do Bolsonaro, tramando também golpe, apertando golpe, e aí agora ele sumiu. Cadê? Uma pergunta que eu quero fazer aqui também, ele vai fazer o jurista nesse vídeo daqui a pouquinho. Cadê o Hamilton Mourão? O que aconteceu com o senador da República bolsonarista de direita do Rio Grande do Sul? O Estado tá precisando de você, você tá debaixo da cama, Mourão? Sai da saia do Bolsonaro, Mourão, apareça! O Bolsonaro também adoeceu, não sei se foi por causa disso, pra não doar nada dos 17 milhões de piques que ele recebeu, a gente sabe que eles não dão nada a ninguém, fala, 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 mas na hora de doar, quem doa é Madonna, quem doa é esquerda, quem doa é empresário consciente, é as pessoas, o brasileiro de bom coração, o nordestino doa em peso, e aí agora o Mourão sumiu, o Heisen também sumiu. Mas cadê o Mourão? Vou passar o vídeo pra vocês aqui imediatamente, vocês comentam, compartilha, joga no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista hipócrita que existe nesse país. Quem vocês conhecerem, joga esse WhatsApp lá e manda pra eles, porque eles precisam ver que na hora que mais precisa, os bolsonaristas entram debaixo da cama, outros adoecem, outros fogem, outros somem, outros vão para os Estados Unidos, tem um monte desses sem vergonhas canalhas que estão gastando o seu dinheiro, o nosso dinheiro nos Estados Unidos, mas não estão fazendo nada pelo povo do Rio Grande do Sul. O general que sumiu, e a minha conta que está sujeita a sumir, eu pretendia falar sobre o desaparecimento de sua excelência, o general Mourão, senador da República pelo Estado do Rio Grande do Sul. Há anúncios em várias redes sociais de procura-se, procura-se o senador, procura-se o general, porque nesse momento da maior catástrofe que assola o sul do país, o homem sumiu. E há outro, o senador, Renz, parece marca de cerveja, não é? Esse foi visto a última vez em Brasília, dizendo que a culpa pela catástrofe é das ONGs. E mais não disse, e mais não foi avistado. Falou mais nada. Eu quero explicar às pessoas que a minha conta principal está temporariamente suspensa, ou temporariamente, segundo o TikTok, e podem perceber aqui na imagem, está suspensa até o ano de 2034. E aqui se pode perceber o motivo. Recebemos denúncia ou reclamação sobre a sua conta. Pois é, se quer anúncios profissionais, eu posso realizar em contas específicas que são para anúncios de serviço. O nosso escritório de advocacia é um escritório honrado, tem uma tradição. O nosso serviço de consultoria é premiado do país e no exterior, mas não pode mais anunciar nem um anúncio pago, porque, por denúncias de conteúdo inapropriado, o TikTok bloqueou até 2034. Quem teria feito essa maldade, hein? Ajudem-me a pensar enquanto pelo menos esta conta está ativa. Porque até a minha atifocacia, as pessoas contrariadas nos seus egos querem calar. E eu faço então um apelo, um apelo por nós, um apelo pela cidadania, um apelo pela decência no lugar desses songamongas de rapapés. Mas, divulguem, divulguem, porque outras contas de anúncios estão bloqueadas e a conta principal de opinião também está suspensa temporariamente até 2034. Eu só tenho você. Eu só tenho você. É, mas aí cadê o murão, hein? Cadê o murão? Gente, eu vou passar mais um vídeo rapidinho aqui. Vocês comentam, compartilhem aí. Vamos lá. Apresentadora Daniela Lima fez um desabafo. Ela disparou preciosamente o seguinte. Que nesses momentos, ela tem vontade de ir embora do Brasil. Ir embora do Brasil. Por quê? Porque ela não suporta ver as reações nas redes sociais. Até num momento trágico, catastrófico, como este do Rio Grande do Sul, ainda tem gente que chega ao máximo da indecência de culpar figura A ou figura B por uma tragédia. Que se você quiser discutir, então vamos voltar a anos anteriores em que governos sequer discutiam as situações climáticas de nosso Brasil. Então, gente, não é hora de polarização. É hora de humanidade, humanismo, solidariedade. De mostrarmos que a nossa classe política é formada por seres humanos. Por gente que se não puder amar o próximo, prejudicá-lo, não vai. E isso eu aprendi com a dona Zezé, merendeira de grupo escolar, como filho único dela, em Cajuru, no interior de São Paulo. E o que eu venho trazer aqui, que já apresentei neste final de semana, em veículos de comunicação. O primeiro deles foi a Jovem Pan de Goiás. E agora para o Brasil inteiro. Simples demais. Um, cada um de nós, como bem colocou e até forneceu, de que forma que você, brasileira, brasileiro, que vocês podem nos ajudar via Pix, cada um de nós está fazendo a sua parte. Eu comecei sábado à noite, em desespero, quando ouvi pelo celular a voz de uma linda garuxa, porém mais linda como ser humano. Ela aos prantos, dizendo que em canoas não havia feijão. Para as crianças. No domingo, ela disse que não havia fralda, não havia colchão. Especialmente canoas, Santa Maria e lajados. Eu comecei espontaneamente com os meus amigos, os goianos do bem, a que eles ajudassem a um grupo liderado por mim, mas sem ser eu o responsável. Todos teriam a publicidade de seus nomes. De seus nomes. Izausi também chega. Izausi, eu não estou enxergando, mas é. Só pelo andar dele, eu já sinto o cheiro do Izausi. Que, aliás, é um cheiro bom. O duro é quando o cheiro é ruim, né? Então, eu abri o Pix para ela. Os meus amigos, até agora, o meu gabinete todo participando, tanto de Goiânia como o de Brasília, vamos chegando aí a quase 20 mil reais hoje. Mas isso se chama enxugar gelo. Isso é muito pouco. Até porque, infelizmente, nessa hora em que sabemos que o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo, o dinheiro compra até um canalha que se usa da dor dos gaúchos e das gaúchas e pede Pix e o dinheiro fica para o seu bolso. Infelizmente. Então, precisamos tomar cuidado para onde enviamos cada Pix. Onde ele chega, como ele chega. No meu caso, a responsável manda a todo instante o que foi feito com cada centavo. De minha parte, enviei cinco mil reais. Os meus amigos foram enviando de quinhentos a cinco mil reais também. E tem a prestação de contas. Para não haver esse perigo. Porque o próprio excelente governador gaúcho está preocupado. Mas eu vou direto ao assunto. O que nós da classe política podemos fazer que melhoraria a presidente veneziano Vital do Rego? Senhoras e senhores, amigos e amigas senadores que estão em seus gabinetes, em seus estados, trabalhando. Gaúchos que nem podem viajar a aeroportos fechados. Reflitam. Melhorar a imagem desta casa. A da outra, principalmente. Porque, graças a Deus, essa aqui é melhor. Com todo respeito à outra. Porque lá tem muita gente que eu amo. Felizmente, eu nunca generalizo. Mas também tem muita gente que eu odeio. Que eu quero ver distância oceânica. Inclusive o presidente da outra casa. Então, uma atitude. Através de ofício, estou entregando ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Um ser humano raro. Um homem sensato. De sensibilidade. Sei que vou contar com a compreensão dele. O mesmo ofício vou entregar ao presidente do TSE Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Tenho certeza da sua sensibilidade. E aos partidos políticos deste país. Qual que é a minha primeira sugestão como parlamentar? Esse ano de eleição municipal, em outubro próximo, qual é o fundo eleitoral que caberá aos mais de 5 mil municípios do país, vereadores e prefeitos candidatos? 4.960.000.000, ou seja, 5 bilhões. Se os partidos políticos aceitassem abrir mão de uma parte que fosse 20%, significaria 1 bi de imediato ao Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o dinheiro já está disponível no TSE, que nos próximos dias vai entregar aos partidos políticos, para as campanhas de todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. Eu, Cajuru, sem ser demagogo, porque nunca fui, proporia 50% desse fundo eleitoral. O que significaria um valor expressivo de 2 bilhões e meio para o Rio Grande do Sul. Para reconstruir cidades. Para voltar a dar dignidade a um Estado da importância do Rio Grande do Sul. O que vai mudar na vida de candidatos a vereadores e prefeitos abrirem mão e os partidos políticos perderem de 20% a 50% deste fundo eleitoral, repito, de 5 bilhões? Nada! Até porque, não todos, evidente, mas uma boa parte, nem usa o dinheiro eleitoral que recebe o fundo. Faz uma poupança, um caixa 2, para a sua vida, posterior, para a sua aposentadoria, ou estou mentindo aqui? Ou vamos ser hipócritas que todo o dinheiro é usado do fundo? E outra coisa, quando que o dinheiro é devolvido? Porque pela lei você gasta, e o que sobrar você tem que devolver. Que dia que foi devolvido algum centavo? O meu partido talvez seja uma das exceções, não o único, o histórico PSB de Miguel Arraes e Eduardo Campos. Então, o que custaria para cada partido político fazer isso? Essa é a primeira parte. E explico. Os 5 bilhões deste ano de fundo eleitoral, senadora Tereza Leitão, e eu sei da sua dignidade. Eles representam um reajuste de 4 anos atrás, na última eleição municipal, sabe de quanto? De 175%, quando a inflação desses últimos 4 anos foi de 25%. Portanto, se eles abrissem mão agora de 50%, eles ainda teriam um reajuste de 4 anos atrás de mais de 70%. Melhor explicado do que isso, o lamento é impossível. Segunda e última parte. Os parlamentares desse ano, que já estão recebendo e vão continuar recebendo, nós, senadores e os deputados federais, estão com um direito absurdo, absal, de 46 bilhões de emendas. Se eles abrissem mão, todos nós, de 10%, nós enviaríamos imediatamente para o Rio Grande do Sul, 4 bilhões e 600 milhões. Se quiserem uma outra alternativa, o governo tem aí, agora, o valor de 5 bi e 600 milhões em emendas para recebermos. O presidente Lula, tendo o apoio nosso, a concordância dos deputados federais e senadores, a gente poderia abrir mão da metade, que significaria quase 3 bilhões de reais. Com mais uma parte do fundo eleitoral, chegaríamos a quase 7 bilhões de reais. Seria um dinheiro realmente significativo para salvar o Rio Grande do Sul. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos!